E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nessa dica de hoje galera, eu vou estar ajudando você a resolver um problema que alcança milhões de usuários Android. E geralmente eu tenho certeza que você já passou por isso. Muitas vezes quando você vai receber um telefonema no seu Android, ou quando está jogando algum jogo, ou até mesmo navegando nas suas redes sociais, seu smartphone começa a esquentar demais galera, o sistema, até mesmo a bateria, a ponto de você chegar, desligar, colocar em frente o ventilador, ou seja, fazer toda aquela maracutaia que um brasileiro costuma fazer né galera? Toda aquela maracutaia. Mas vou estar mostrando para você de um jeito muito simples que você vai resolver esse problema de uma vez por toda. Vai estar aí tirando esses arquecimentos aí do nada do seu smartphone. Para isso você vai precisar galera de um aplicativo, beleza? Vou estar deixando o link na descrição, mas peço para você assistir o vídeo até o final para você poder conhecer o aplicativo e como que são as funcionalidades galera. Não adianta nada você baixar o app e você não conhecer as funcionalidades, como que você vai utilizar no seu Android. Antes peço para você galera que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí abaixo e já deixa o seu like aí você que é inscrito, porque é muito importante, beleza? Vamos lá então, o aplicativo galera, esse aplicativo aqui chamado Cooler Master. Quando você baixar ele, você vai dar um clique aqui em cima dele, ele vai te mostrar galera, essa interface inicial. Nessa interface ele vai te mostrar todas as estatísticas galera, que está sendo rodada aí no seu Android. Por exemplo, a temperatura do meu sistema aqui está 34 graus galera. Quando passar de 35 graus, significa que o seu smartphone já está com superaquecimento. E o que você vai fazer galera? Você vai ter que detectar aonde está esse superaquecimento, quais são os aplicativos que estão superaquecendo o seu sistema e assim você vai ter que fechar ele para poder resfriar o seu Android. Para você saber qual dos aplicativos galera, é muito fácil, basta somente você dar um clique aqui embaixo, aqui nesse botãozinho branco, detectar aplicativos que superaquecem o sistema. Dá um clique aqui em cima, vamos aguardar aí o sistema aqui mostrar quais são os aplicativos né? Inclusive, esses aplicativos galera, são que estão rodando aí em segundo plano aí, desesperadamente puxando toda a memória do seu Android e assim estão superaquecendo o seu sistema. Olha só, ele me mostrou aqui 4 aplicativos galera, que eu tenho que fechar para poder resfriar o meu smartphone. Olha só, eu vou desmarcar somente essa última opção, que é o AZ Screen Record, que é o meu gravador de tela, vou desmarcar ele. Em seguida, basta somente você clicar aqui ó, limpar agora. automaticamente galera, ele já começa, olha só, a interface dele ó, fechou 7 aplicativos galera, muito bacana mesmo. E você vai notar que esse aplicativo galera, vai realmente esfriar o sistema operacional do seu Android. Quando aparecer alguma propaganda, é só você fechar sem nenhum problema, beleza galera? Olha só, de 34 graus galera, já baixou para 33. Então o aplicativo realmente funciona, aplicativo muito bacana. Se você gostou galera, deixa o seu like. Se você conhece um outro aplicativo que também faz esse mesmo trabalho, deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso galera, valeu, um forte abraço e tchau!